Gente nobre e honesta Tão linda e delicada Para acabar a festa Tem que ser desgarrada E para acabar a festa Tem que ser desgarrada Desgarrada é uma brasa É um fogo pegado Desgarrada é uma brasa É como um fogo pegado Só espero por cantar em casa Ainda não fique queimado Espero é por cantar em casa Ainda não fique queimado Venha em grandes e pequenos Dizer palavras finais Venha em grandes e pequenos Dizer palavras finais Uns têm barbas a mais Outros cabelos a menos Uns têm cabelos a menos Outros têm barbas a mais Uma guitarra e uma viola Fazeste moda finada Uma guitarra e uma viola Fazeste moda finada É aquele que o povo se consola É a moda da desgarrada É aquele que o povo se consola É a vida desgarrada Não queria mais Fudizilo Pois acho que é preciso Não queria mais Fudizilo Pois acho que é preciso Porque uns perdem o cabelo Outros perdem o juízo Porque uns perdem o cabelo Outros perdem o juízo Seis cantores, seis cantigas Cada um por sua vez Seis cantores, seis cantigas Cada um por sua vez Oh, quem sabe Seis cantores, seis cantores Que me tiram a vocês Oh, quem sabe Seis cantores Que me tiram a vocês Sou careca com tareno E não sou atrevido Sou careca com tareno E nunca fui atrevido Sei que tenho pouco cabelo Estou a mal dividido E não me falta cabelo Estou a mal dividido Dizer aqui é preciso Abel, eu fiz-te um estudo Nem cabelo, nem juízo Nem cabelo, nem juízo O vento, neve-te tudo Nem cabelo, nem juízo O vento, neve-te tudo Divide bem só quem pode Escuta a minha rima Divide bem só quem pode Escuta a minha rima Basta tirares do bigode E coares mais acima Basta rapaz o bigode E coares mais acima Oh, abel, meu companheiro Tu aqui és o modelo Oh, abel, meu companheiro Aqui tu és o modelo Desta vez vás pro estrangeiro Sem o resto do cabelo Desta vez vás pro estrangeiro Sem o resto do cabelo Cabelo está-me a faltar Mas não é por passar sede Mas não é por passar sede Cabelo está-me a faltar Mas não é por passar sede Feliz quem pode gostar Sua cabeça à parede Feliz quem pode gostar Sua cabeça à parede Quando os anos vão passando Estamos chegando ao fim Quando os anos vão passando Estamos a chegar ao fim O cabelo branqueando Mas a vida é mesmo assim O cabelo branqueando Pois a vida é mesmo assim O meu maior pesadelo É quando eu vou ao barbeiro O meu maior pesadelo É quando eu vou ao barbeiro Que eu tenho pouco cabelo E pago o mesmo dinheiro Que eu tenho pouco cabelo E pago o mesmo dinheiro Vê fazer oferta rara Para que o abel favoreça Vê fazer oferta rara Para que o abel favoreça Vê tirar cabelo da cara Para ele pôr na cabeça Vê tirar cabelo da cara Para ele pôr na cabeça O retornado é o modelo Respeito a ele se deve O retornado é o modelo Respeito a ele se deve Porque ele pinta o cabelo Com farinha branca de neve Porque ele pinta o cabelo Com farinha branca de neve Oh João, escuta cá Já não és um contor moderno Oh João, escuta cá Já não és um contor moderno Te pareces o Canadá Na estação do inverno Isto agora pensei eu Companheiros meus senhores Isto agora pensei eu Companheiros meus senhores Que o cabelo nunca deu Cantigas aos cantadores Que o cabelo nunca deu Cantigas aos cantadores Abel não fiques calado Eu vou escolher no teu baú Abel não fiques calado Abel não fiques calado Abel não fiques calado Este novo ao meu lado Está careca como tu Este novo ao meu lado Está careca como tu Sempre tem a recompensa Aquele que muito trabalha Sempre tem a recompensa Aquele que muito trabalha Meu Deus, dá-me paciência Para sofrer esta canalha Meu Deus, dá-me paciência Para sofrer esta canalha O retornado favorece Penteado com dilema O retornado o fornece Penteado com dilema Quem o vê até parece Eu a ator de cinema Quem o vê até parece Eu a ator de cinema E o Bruno nunca se seca Também é bom modelo E o Bruno nunca se seca Tem sempre lá no novelo Porque mesmo careca É sempre bom de cabelo Porque mesmo careca É sempre bom de cabelo Este Bruno Oliveira Ao falar às vezes peca Este Bruno Oliveira No falar às vezes peca Está falando desta maneira Está falando desta maneira Porque já está quase careca Amigos Amigos vamos virar Mergulha nas vossas almas Peço a todos que aqui estão Há silêncio Há silêncio e há calmas Juntão a mão a outra mão Ganhei uma salva de palmas A esta grande comissão Peço a uma salva de palmas Peço a uma salva de palmas Peço a uma salva de palmas Está na hora de dizer A todos muito obrigado Fico com um sorriso no rosto Ao ver o povo por fim Fico de sorriso no rosto Ao ver o povo por fim Que juro até dá gosto Fazermos festas assim Te juro até dá gosto Fazermos festas assim Eu vinha da terceira Com passagem necessária Viajava da terceira Com passagem necessária E cantava a vida inteira Para o povo da Candelária E cantava a vida inteira Para o povo da Candelária O final é sempre lindo Mes senhores neste dia O final é sempre lindo Obrigado à vida alguia Por hoje terem vindo A esta linda Candelária Por hoje terem vindo A esta linda Candelária Obrigado à juventude Que teve estas ideias Obrigado à juventude Que teve estas ideias E que a todos ajude A senhora das candelias E que a todos ajude A senhora das candelias Adeus senhores educados Rapazes e raparigas Adeus a homens pesados Se há redoros e espigas Deus perdoa nossos pecados Vocês as nossas cantigas Adeus perdão Deus perdoa nossos pecados Vocês as nossas cantigas Muito obrigado 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 Obrigado